Olha só aqui ó, parece que o Quetzal caçou, pegou, nossa velho eu vi, eu vi que ele tava voando aqui em volta do Parasauro e agora conseguiu capturá-lo aqui, já tá devorando, aliás, e também aqui infelizmente nós tivemos a perda aqui do Brachiosauro né, que morreu de sangramento devido ao ataque do Carnotauro, do Touro, e agora os Quetzals tomaram o território aqui do Pântano para eles, mas bom galera, estamos aqui para mais um episódio no Vale Encantado e dessa vez vocês deram várias ideias do que que poderia ser, falaram que no caso poderiam ser híbridos como a Indominus, o Scorpius ou de repente até o Malussaurus e o Ultimassaurus, outros falaram que foram até os nossos veterinários mesmo aqui, no caso trabalhadores, os cientistas, então tivemos várias hipóteses do que que aconteceu aqui e obrigado a todos que comentaram, valeu, e antes que eu me esqueça também quero agradecer aí a quem deu o nome para o nosso Kentrossauro finalmente falar um nome aí bem legal que eu acho que faz total sentido, já que ele é o último da espécie dele, o nosso Kentrossauro chamado de Saski, ó, tá nomeado agora como Saski, o último remanescente que vai vingar a sua raça contra o Tiranossauro Rex, vai ser irado né galera, eu acho que é um bonito nome, um nome bem legal, e para quem também aí é amante de animes no caso, Otakus, e também não poderia me esquecer, claro, dos Apatossauros e também dos Dilophosaurus que vão se integrar, aqui ou integrar, ao nosso Vale Encantado, e olha só aqui os dois fazendo carinho no outro, o Dark e o Light aqui, eita nossa, seu correndo do nada, mas é normal, vamos colocar então os Dilophosaurus aqui no pântano mesmo, já que eles são pantanosos, e vamos colocar os Apatossauros no, opa, já estamos aqui com o Saski lutando contra o Tiranossauro Rex, vamos ver, 87%, 31%, caraca, o Saski não vai conseguir vingar, nossa, o Saski foi derrotado galera, quem diria, certo, foi um plot twist bem interessante né, no caso, coitado do Saski, o cara mal chegou, e o Boros aqui, tá caçando, já tá correndo, vai atacar aqui um Brachiosauro, já foi pra cima, deu um grito, tá o Brachiosauro correndo aqui, o outro tá dormindo do lado, nossa, já deu uma mordida, e vai derrubar, já estão começando a atacar Sauropods, se bem que, ah tá, tá descendo aqui ó, 98, 97, e o touro tá caçando mais um Brachiosauro, caraca, extinção dos Brachiosauros agora, tá indo do Branquinho, não, tá indo pra cima ali, vai morder, pegou a perna, não galera, mais Brachiosauros estão sendo atacados, não, e agora tá vindo o outro Gigantossauro, ataque coordenado, nossa, os dois atacaram aqui o Brach, tá com 86, vai descer, vai, 85, nossa, o outro voltou e atacou agora, caraca, um ataca o outro, vai depois o outro, caraca, tá loucura aqui, velho, tá loucura, vamos ver se eles vão desistir, vão ficar observando esse Giga aí ó, o Boros tá muito louco, mas eu acho que pararam, é, pararam pelo que parece, nossa, velho, 55, tá descendo aqui, vamos ver, ih galera, vai cair aqui ó, 18, 14, 14, nossa, já era, caiu, perdemos mais um Brachiosauro, infelizmente, caiu aí ó, já era, nossa galera, que triste, vamos dar uma olhada aqui pro lado, peraí, vamos ver como é que tá aqui o Branquinho, tá com 41, ah, vai cair também galera, sério, outro, perdemos o Branquinho, que infelizmente, faleceu, tá com zero agora, vai cair aqui mesmo, embaixo da árvore, perto de um Parasaurolophus, e caiu, nossa, quase caiu em cima do Parasaurolophus, perdemos mais um Brachiosauro, os carnívoros estão agressivos demais, ainda temos um aqui, será que tem mais Brach? Tem outro aqui ó, é, eu acho que a gente só tem três Brachs, tem mais um aqui também, ah não, tem mais dois aqui ó, ah, perfeito, pelo menos não vai ser uma extinção né? É verdade, mas vamos liberar então os Dilovossauros, vamos colocá-los aqui bem espalhados, pronto, perfeito, e também claro, os Apatossauros, ao qual dois a gente vai colocar aqui na parte de baixo, e os outros dois eu vou soltar aqui mesmo, perfeito, já vão sair daqui a pouquinho, enquanto isso, aqui desse outro lado nós temos os Dilovoss, indo para o Pântano, o que é muito bom, tá, aqui os Brachs, caraca, esse jeito que esse Brach tá deitado, parece que ele tá desmaiado, e o legal é que eles são bem verdinhos, então fica perfeito para uma camuflagem, bem interessante, tá, tá passando aqui, tomara que os Quetzals não ataquem né, os helicópteros, já pensou que seria loucura? Tá, nós temos um outro Quetzal aqui, tomaram bem o território, ó, o Karno tá indo lá pra cima, as carcaças ainda estão aqui, já perdemos então o Saski, o Branquinho, e pelo que parece o Tiranossauro Rex já devorou a carcaça do Saski, e agora tá solitário aqui ó, viu o Tiranossauro? Tu quis atacar né, agora tá sozinho aí, só tem o Pares aqui do outro lado, que tá pertinho né, o mais próximo pelo menos, e ele tá se alimentando aqui ó, nem viu o Tiranossauro, tá meio longe ó, lá tá ele o Tiranossauro, então acho que pra pegar aqui o Pares vai demorar, e é o dinossauro mais perto que tá dele, os outros estão aqui no outro oásis, e até que uma distância razoável, nem dá pra enxergar de fato o Tiranossauro. Pra falar a verdade, eu tô enxergando ele daqui ó, mas tá muito longe, então, perfeito. E eu acho que de fato aqui é o paraíso, até porque não tem carnívoro nenhum, e os Pentaceratops estão bem de boa aqui deitados, bem na paz, temos até um Cabretossauro aqui, um Galimimus, e tem os outros Pentas também, mais pra lá, e o Teresino aqui ó, tá migrando galera, tá decidindo pra onde tá indo, parece que tá indo pro oásis, na verdade ele tá indo meio que pro centro aqui da ilha, tá, ok. Opa, tá chegando aqui os Apatossauros, lembrando que o nome do líder vai se chamar Minecraft, uma referência aí ao canal até, e eu não esqueci da nossa série galera. Quem não conhece, eu sugiro entrar na playlist aí. Depois de uma caçada frenética em dupla, agora os Gigantossauros estão devorando aqui a carcaça do Brachiosauro, pelo menos eles chegaram aqui para se alimentar, o outro que foi lá pra cima. Opa, ameaça? Ah não, é só um Quetzal aqui, perto das instalações. Felizmente, os nossos funcionários trabalham dentro das instalações, então não tem problema nenhum. Tamanho do Quetzal, véi. O cara deve tá apavorado lá dentro. Mas o que eu iria chamar de atenção aqui, é que o Gigantossauro chegou pra comer a carcaça do Brachiosauro, e o outro foi aqui ó. Os caras caçam, mas vão pro alimentador, vai entender né, é só pro esporte mesmo. Tá, o outro Brachiosauro virou o líder solitário, só tá ele aqui ó. É, tem dois apatos pra cá ó. Bom, pelo menos os apatinhos aqui tem companhia agora, só espero que eles não sejam devorados. Esse aqui irá se chamar de Minecraft, perfeito. Eu tô ficando louco ou não tem nenhum líder aqui, mas já tem um, perfeito, é o Minecraft mesmo. Eu nem tinha visto que ele era o líder. Aqui o Tiranossauro tá no território dele, muito bom. Os outros também nem vão tentar invadir aqui né, até porque não tem porquê. Seria loucura. E o Touro está com essa carcaça do Branquinho a propósito. O que é bom, porque daí ele não tentou caçar mais nada, felizmente. Vamos dar mais uma olhada aqui por cima. Nós temos os nossos cinco Dilophosaurus, que estão agora no território do Pântano. Já estão se conhecendo aqui. De maneira meio agressiva parece, mas estão conversando. Tá, cruzaram pra lá. A propósito, bem bonita essa tonalidade de pele. Nós temos o outro aqui. Cadê? Ah, tá aqui ó. Mais um solitário. Que tá passeando aqui também. Felizmente não tô atacando ninguém por enquanto. Ó, estão indo se reunir aqui. O que é muito bom. Mas bom galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Muito obrigado a todos vocês que comentaram. Eu peço que vocês continuem comentando aí, para aparecer aqui os seus dinossauros. E também comentem o que vocês acharam que atacaram os nossos dinossauros. Ou no caso, répteis voadores do episódio anterior. Continue comentando aí. De repente, essa criatura aparece. Não tô falando nada, mas pode ser que ela apareça aí. Que ela surja e taque o terror do nosso vale. Como muitos outros já atacaram. Não nesse vale especificamente, mas vocês entenderam, né? Oh, entendi. Valeu a todos. Então, e um forte abraço. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E olha que legal aqui, ó. Todos voando. Répteis voadores voando tudo junto aqui. E o Quetzal tá pescando. Enquanto isso, tem um euplocéfalo do lado, cara. Do Quetzal. Pode rolar uma fight aí, de repente. Mas valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus